Todo lado a lutas, neste prosseguir Uma voz me diz que devolverá Mas outra voz maior me faz assim cantar Soberano estou, Senhor Soberano estou, Senhor Soberano, soberano, soberano estou, Senhor Soberano, soberano, soberano estou, Senhor Antes que viesse a existir Trazaste um plano lindo para mim Quisestes me usar pro teu louvor, Senhor Quanta coisa linda contemplar E em teu nome, gente, a liberdade Quisestes me usar pro teu louvor, Senhor Hoje vim dizer o que está em mim Todo lado a lutas, neste prosseguir Uma voz me diz que devolverá Mas outra voz maior me faz assim cantar Soberano estou, Senhor Soberano estou, Senhor Soberano, soberano, soberano estou, Senhor Então estou, Senhor